Olá, crianças! Como vocês estão hoje? Que bom, aqui também está tudo bem. Estou eu aqui, a professora Larissa, junto com o meu amigo, Calma Leão. Ele estava me contando que lá na página 56 do livro de vocês, o número 5 e o número 6 juntos, está contando um pouco mais sobre ele, sobre quem ele é. Mas, Calma Leão, de onde você veio? Ele falou que veio da savana africana. É um lugar um pouquinho longe, sim. A gente precisa atravessar até o mar para chegar lá. Mas, o que é que você está fazendo aqui? Ah, ele veio se apresentar para vocês. Ele veio para cá para que a gente pudesse conhecer como são os Calma Leões. E eles são animais muito encantadores. Eles mudam de cor, vocês sabiam? Por exemplo, se um Calma Leão está na frente do tronco de uma árvore, ele fica marrom, da mesma cor da árvore. Se ele está perto de flores vermelhas, ele fica vermelho, iguais às flores. Por que isso? Por que assim, o inimigo deles, aqueles que querem comer os Calma Leões, eles não conseguem enxergar. Porque eles olham para o tronco da árvore e veem apenas o tronco da árvore. Não conseguem ver aquele bichinho. E assim, ele consegue escapar e viver muito tempo lá na savana africana, que é o lugar que eles gostam. Mas, e se a gente pudesse fazer um Calma Leão para brincar, o que você acha? É uma boa ideia? O que vocês acham da gente construir um Calma Leão para poder brincar? Que somos esses animais? Para isso, nós podemos usar materiais reciclados. Lembrando que a professora Larissa vai usar alguns, mas vocês podem usar outros. Vocês podem procurar coisas nas casas de vocês. Lembrem de ser criativos na hora da brincadeira. Vamos lá? Você pode usar uma garrafa pet, uma tesoura com ponta, cuidado. Uma folha para fazer um cone. Uma folha para ser as costas do Calma Leão. E quatro patas que você pode desenhar em uma folha e recortar. Dois olhos que você pode fazer a partir de três círculos, cola branca e uma cola de plástico ou de EVA. Corte o fundo da garrafa com a tesoura com ponta. Para isso, conte com o auxílio de um adulto. No lado que abrimos na garrafa, nós vamos colar o nosso cone. Mas para isso, é necessário montá-lo primeiramente. Esta parte será a cabeça do Calma Leão. Com a cola mais forte, você pode colar o papel no plástico da garrafa. Agora é a vez das partes. Lembrando que você desenhou em um papel e cortou. E agora você vai colar na garrafa também com o auxílio da super cola. As quatro patas coladas, agora é o momento de colar os olhos. Lembrando que o Calma Leão tem um olho de cada lado do rosto. Use a cola branca, pois vamos colar o olho de papel no cone de papel. Para a última parte, Eu usei um estilete para cortar a garrafa. Lembrando que você precisa que um adulto faça isso para você. E encaixei as costas do Calma Leão. Pronto, agora podemos brincar. Ei crianças, enquanto nós estávamos fazendo o meu Calma Leão aqui na minha casa, o nosso amigo me contou uma história muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela também foi escrita por uma escritora chamada Ruth Rocha. E é uma história muito legal sobre um Calma Leão. Ele acordava todos os dias quando o sol nascia. Se espreguiçava em sua casa. Abria a janela e dizia, Bom dia sol, bom dia flores, bom dia todas as coisas. Quando ele lavava seu rosto, ele ficava da cor rosa, que era uma cor que ele gostava muito. Podemos dizer até que era a sua cor preferida. Era uma cor que ele transmitia tranquilidade. E assim, ele saía de sua casa para encontrar os outros animais na floresta. Nesse dia, ele saiu e encontrou seu professor Pernilongo. O professor olhou para ele assustado e disse, Cor de rosa? Mas que cor mais feia! Por que é que você não fica azul como o céu da primavera, lindo sobre nossas cabeças com o sol brilhando lá em cima? O camarelo disse, bom, é, azul até que é uma cor bem interessante, não é verdade? E assim, ele se transformou em azul. Saindo da aula, ele foi encontrar com o seu amigo caracol. O seu amigo caracol olhou para ele e disse, Azul? Não, azul não dá. Porque é que você não fica vermelho. Vermelho como o amor, vermelho como a paixão, vermelho como os morangos que eu adoro comer na floresta. O seu amigo camaleão não gostava muito dessa cor, não. Mas ele olhou para o amigo e disse, Bom, até que vermelho é uma cor legal sim, dá para ficar dessa cor. Acabou que ele ficou dessa mesma cor. E assim, ele foi encontrando amigo por amigo. E um falava, ei, camaleão, por que é que você não fica preto? E ele logo se transformava. Outro dizia, ei, camaleão, por que é que você não fica branco? E ele logo concordava e ficava daquela cor. Ele foi para casa, depois de um dia, de ser de todas as coisas. E deitou para descansar. Quando o camaleão acordou, ele se explicou em sua casa, abriu a janela e disse, Bom dia sol, bom dia flores, bom dia todas as coisas. Ele lavou o seu rosto e se transformou naquela cor que ele tanto gostava, que era a cor de rosa. Era uma cor que ele transmitia a paz, que o deixava tranquilo e sereno. Ele saiu pela floresta e, encontrando seus amigos, logo um dizia, Ei, camaleão, por que não fica preto? Ei, camaleão, por que não fica branco? Até que ele disse para os seus amigos, Gente, eu gosto de cor de rosa. Essa é a minha cor favorita. Eu respeito que vocês gostem de outras cores. Mas eu quero ser cor de rosa. É a minha cor. É a cor que eu gosto de ser. E assim os seus amigos pensaram, Bom, é verdade. Cada um tem o seu gosto. O que seria do azul se todas as pessoas gostassem de amarelo, não é verdade? Mas e vocês, crianças? Qual é a cor favorita de vocês? Qual é a cor que vocês mais gostam? Pensando nisso, eu vou ensinar uma música para vocês, para a gente continuar brincando com o nosso camaleão. Vamos lá? Pede camaleão em mãos, Para a gente poder cantar e brincar. Lembrando que para colocar uma cor nele, Basta colocar um tecido, Que você pode cortar, Ou então um papel, Colorido mesmo. Não precisa ser nada novo, Pode ser a papel usar. A melodia dessa música vai ser de uma que eu acho que vocês já conhecem, Que é assim, Conhece? Então vamos lá, porque a letra é diferente. É assim, E no final nós gritamos a cor que vamos colocar. Vamos fazer mais uma vez, Colocando uma cor. Que foi a cor que eu coloquei agora. Vamos com mais uma cor? Eu conheço um bichinho, Colorido, Que confusão, Zão, Zão, Todo dia ia trocar de cor, 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 Ele é, Ele é o camaleão, Azul! Isso, E aí vocês vão trocando as coisas conforme vocês têm em casa. Vocês podem chamar as pessoas que estão aí com você na sua casa, Para brincar, Para cantar, Para se divertir, E ir trocando sempre as coisas, Combinado? Um grande beijo para vocês!